Você, já comeu aquela tainha caprichada? Hein, Fabiane Pazza, tá ao vivo comigo aqui? Como é que será que tá o preço do peixe, né? Mais consumido da temporada, a Fabi vem com essas informações. Eu sei que aí, no nosso mercadão, o movimento é sempre intenso, né, Fabiane Pazza? Oi, Polito, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos assiste. Olha, quero adiantar que essa montoeira de tainha que vocês acompanharam agora nas imagens, a gente teve a felicidade de estar lá na Barra da Lagoa hoje de manhã e acompanhar a chegada desse lance lindíssimo de tainhas. Eu já garanti a minha, viu, pra preparar aí no fim de semana. Mas quem não garantiu ainda, pode vir pro mercado público, que aqui todas as peixarias estão com tainha fresquinha, vindas seja dos barcos, seja dos pescadores artesanais que ficam ali na praia, fazendo esses lances como o que a gente acompanhou hoje pela manhã na Barra da Lagoa. Quanto aos preços, olha, boa notícia também. Com toda essa tainha chegando, os preços até já baixaram. A gente conversa agora com o Marcelo Jacques, que é de uma das peixarias aqui do mercado público. Muito boa tarde, Marcelo. Pessoal, peixe em chá, consegue baratear a tainha aí com você? Boa tarde, não precisa nem peixe em chá hoje, porque a tainha tá com uma ótima qualidade, um ótimo tamanho, porque o tamanho é que diz se a tainha tá deliciosa ou não, tá? Então nós vendíamos a tainha a 100 alvas, 14, 15 reais, hoje tá a 10, tem algumas bandas até com 9. A tainha com alva começou a 25, hoje tá a 15, 16 reais. Então ganha quem vende e principalmente aquele que vem aqui pegar essa tainha maravilhosa pra fazer escalada, fazer frita, fazer o bom caldo, porque eu garanto, tainha mais fresca do que no mercado público nosso não existe no Brasil, pode ter certeza. Tem alguma tendência desse preço mudar pelos próximos dias ou deve permanecer aí mais ou menos nessa fase? Tomara que sim, pena que nossos governantes não deixem, porque é a mesma coisa você ter uma safra de soja, super safra, e não poder colher a metade. E assim houve com a tainha esse ano, estipular essa cota, essa vergonha que se chama cota, eu acho que é um peixe, a tainha é o único peixe que tem no mar, que se chama peixe de passagem. Ela passou, você tem que pegar. Então eles que mandam, eles que conhecem, então vamos rezar que aconteça esse lance que aconteceu hoje de manhã, essa bênção que aconteceu na Barra da Lagoa, que se estenda em todas as praias da ilha, que todos os pescadores possam vir pegar, suas famílias, porque a tainha ela muda a cara da cidade, o pessoal vem aqui sorrindo, tu passa numa casa, as vasqueiras cheias de tainha, pessoas fazendo tainha feia, então eu costumo dizer que a tainha é a vedete do mercado público. Muito obrigada, Marcelo, com toda a certeza, né, Polito? Por aqui só se fala nela, só se procura ela, seja com ova, seja sem ova. Agora é aproveitar, né? A época dura tão pouco tempo, tem mesmo que aproveitar essa tainha bonita que está chegando por aqui. Obrigada. Obrigado.